Gostaríamos de agradecer a toda a equipe do Teatro Carlos Gomes, a Secretaria Municipal das Culturas do Rio de Janeiro, ao Instituto Cultural Pixinguinha, que trouxe 15 crianças da Cidade de Deus para assistirem ao espetáculo, à Escola Portátil de Música e ao Instituto Casa do Choro. Tenham todos uma boa noite. O Instituto Moreira Salles é a imprensa oficial do Estado de São Paulo, orgulhosamente apresentam Pixinguinha na Pauta Com arranjos exclusivos, feitos por Pixinguinha para o programa O Pessoal da Velha Guarda, comandado pelo saltoso Almirante, a mais alta patente do rádio. Entre 1947 e 1952, Pixinguinha colocou sua marca pessoal nos mais variados gêneros e ritmos brasileiros. Os arranjos das falsas, chotes, polcas, choros, vocês poderão ouvir com exclusividade, hoje, ao vivo, aqui e agora. Com vocês, Pixinguinha na Pauta! Boa noite, ouvintes de todo o Brasil! Está entrando no ar, Pixinguinha na Pauta, um programa inteiramente dedicado à música popular brasileira. Esse sucesso radiofônico é mais um oferecimento do Instituto Moreira Salles e da imprensa oficial do Estado de São Paulo. Como vocês sabem, faremos aqui uma grande celebração à memória, à música, à memória de nossa gente. Memória que poderia estar perdida, não fosse o esforço e o talento de gente como Almirante e Pixinguinha. Uma salva de palmas para eles! Mas tem coisas que a lembrança traz que são difíceis de entender. Por exemplo, a polca. A bichinha chegou da Europa, lá pelo século XIX, tomou um sol, se bronzeou e no Brasil virou gênero musical dos mais ricos e variados que existem. Ainda bem que o Pixinguinha explicou para a gente como essa tal de polca. Assim é que é! Música 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 No século XIX não era só a polca que agitava nossos salões de baile, não. Havia muita coisa inusitada fazendo sucesso. O Xotes, por exemplo. Antes, se achava que essa música vinha da Escócia. Depois se descobriu que a única coisa que veio de lá foi o uísque que o pessoal tomou quando batizou o gênero. Mas o importante é que depois que chegou por aqui, ele foi se abrasileirando. No Rio, virou Xotes. Xotes. No Nordeste, Xote. E ficou tão tropical que Eduardinho Violão compôs um belo Xotes que chamou de Salve o Sol! Salve o sol! Música 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 Estão ouvindo isso aí? Houve um tempo que dançar esse ritmo dava até excomunhão, machixe, a dança indecente. Música Falando em indecência, diziam que certo pianista, Cardoso de Menezes, era bom apreciador do belo sexo. Certo dia, lançou seus olhares maliciosos sobre uma linda mulher que frequentava o cinema onde ele tocava. Logo veio o marido, muito carrancudo, ostentando embaixo do queixo um belo e vistoso cavanhaque. Cioso de seus chifres, logo levou a esposa dali, bufando. Cardoso perdeu a mulher do barbicha, mas ganhou a inspiração e compôs um machixe de muito sucesso, a mulher do bode. Música 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 Como vocês sabem, nos tempos da velha guarda, essa história de direitos autorais estava meio engateando ainda. Vida de compositor não era mole não, a batalha era dura, o pessoal fazia de tudo para defender o seu. Aristides Borges, por exemplo, trocou os direitos de uma composição, sabem pelo que? Por uma bicicleta. Depois, quando a valsa virou o maior sucesso, ele ficou injuriado, mas aí só podia mesmo era pedalar atrás do prejuízo. A valsa que virou bicicleta, vocês vão conhecer agora, Subindo ao Céu. Música 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 Ernesto Nazaré, o criador de Odeon, brejeiro, apanheite cavaquinho, escorregando, entre muitas outras. Dele, vamos ouvir agora o tango brasileiro, Turuna. Música 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 C'est la chanson novele, mademoiselle C'est la chanson fetiche, c'est la matiche C'est la chanson novele, mademoiselle C'est la chanson fetiche, c'est la matiche O padre santo disse que é pecado Andar de braço dado com o namorado O padre santo disse que é pecado Andar de braço dado sem ser casado C'est la chanson novele, mademoiselle Salite de la quina, bambero loco Mi madre no te quiere, ni yo tampoco Levan la sevillana, la mantilla O letreiro que disse que vai ser bicha Mandei fazer um terno de jaquetão Pra ver Carlete Rosa na detenção Mandei fazer um terno de jaquetinha Pra ver Carlete Rosa na carrocinha No programa O Pessoal da Velha Guarda Almirante fazia um concurso onde o público tinha que adivinhar O nome da música ouvindo apenas um trecho da melodia Nós vamos relembrar essa tradição E ver quem na plateia reconhece o trecho que será tocado agora O primeiro a adivinhar leva o prêmio Pixinguinha na pauta Atenção Opa Falaram aí já Não, peraí, 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 calma, calma gente, calma por favor Quem falou primeiro Não, gente Vamos ser honestos, vamos ser honestos Foi um senhor Espera aí que isso aqui não é feira não, calma Fala de novo quem falou a primeira vez Foi você, não foi? Foi ele, gente Então Como é que é? Vem pegar o prêmio aqui Está aqui o seu prêmio Pode vir pegar Uma salva de aplausos pra ele Acho que eu vou comprar dele isso aqui Aqui na mão dele vai ser mais barato Ele vai querer isso pra quê? Bom, então Vamos ouvir agora na íntegra Lua Branca Lua Branca Lua Branca Lua Branca Lua Branca Lua Branca Amém. 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 Maestro Cristóvão Bastos e Maestro Nailor Proveta. Aplausos. Amém. 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 Almirante e Noel Rosa começaram a carreira juntos com um grupo chamado Bando de Tangarás. O nome era uma homenagem a uns passarinhos cantores e dançarinos. Aliás, isso de homenagear os bicudos vem de longe. Os pássaros sempre sobrevoaram o cancioneiro nacional. É um tal de urubu, pato, galinha, tico-tico, sabiá, uirapuru, roxinol, pintacilgo, pintarroxo, melro, pardal, sem fim. Pixinguinha não ficou de fora e compôs várias canções avícolas. Como advertida, marreco quer água. Prestem atenção no arranjo do maestro. Dá pra ouvir direitinho a marrecada cantando. A Mãe. 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 Música 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 Como a essência de ti, mulata Olá, seu Nicolau, quer ningal na colher de pau? Se continua nesse estribilho e no sarilho que traz a mente Quando eu não peço dos seus pratinhos nem dos bolinhos Da grelha quente, quando tu pisas com a chinelinha Oh, Bahia, que tentação, jurou que zera ser a calçada Pra ser pisada no coração Olá, seu Nicolau, deveras não quer ningal? Olá, seu Nicolau, deveras não ser a calçada 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 Uma das inovações de Pixinguinha como arranjador foi dar destaque aos instrumentos de percursão na orquestra. Seu gosto pelos pandeiros, ganzais, recorretos, cuícas, surdos e tamborins era tanto que ele fez um concerto em homenagem a eles. O concerto de bateria, uma verdadeira aula de ritmos. Maestro, por favor. Abertura 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 Amém. 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 Os solistas aí, ó. Marcos Tadeu, bateria. Cristóvão Bastos, piano. Antônio Rocha, flauta. Aquiles Moraes. Nailor Proveta. Para encerrar essa transmissão especial do programa Pixinguinha na Pauta, vamos falar de virtuosismo. A Turma do Choro é lendária também por sua incrível habilidade técnica e pela capacidade de improvisar. As histórias são tantas que parecem até mentira. Ainda bem que temos vários registros dos caras em ação. E mesmo que não houvesse, estão aí as composições de Pixinguinha para mostrar que eles eram aquilo tudo sim. Haja habilidade para dar conta de músicas como essa pouca marcha que vocês ouvirão agora. Vou andando. O que é isso? Música 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 Aqui termina o programa Pixinguinha na Pauta. Música 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 Música